Mas entrou num ponto aí, quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Daniel, eu sei, mas eu vou deixar o Daniel falar. É, vou dar uma de repente, né? A Bíblia fala do falso profeta e do anticristo, né? Fala pra gente quem que é o falso profeta e fala pra nós que não é tipo você escolher uma pessoa. Mas a figura de quem é o falso profeta e o anticristo. No meu entendimento, pelo que eu vejo, tá lá em Apocalipse capítulo 13, que vai falar um pouco sobre isso. Sobre a besta que sobe do mar, sobre o profeta, o anticristo. Eu vejo que o diabo, ele é imitador. A Bíblia diz que ele imita, né? Então, assim como João Batista, ele veio anunciar Cristo, né? O falso profeta virá anunciar o Messias para o mundo. Porque ele é anticristo para nós, os cristãos. Boa ilustração, isso é legal, Ador. Então, ele é anticristo para nós, mas para o mundo ele é o Cristo. Verdade. Porque o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir unir as três maiores religiões do mundo, né? Que tudo indica que a única fé monoteísta que tem como pai Abraão, que é o único Deus invisível, mas real, e ele vai conseguir juntar... Isso, o falso profeta. O falso profeta, ele consegue juntar o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Bom, são as três maiores hoje. É, os radicais, que são os protestantes... É, tá no meio ali do... Sim e não, porque a gente tem que entender que a igreja católica, ela é cristã, né? E a igreja católica, ela já tem hoje um seu DNA, na base dela, uma mistura com o candomblé, com as religiões de origem africana. Então, ela já tem essa tendência. Então, o cristianismo, na figura da igreja católica, eu entendo, sabe? Eu vejo que aqueles cristão, cristão protestante mesmo, que tem Cristo como Jesus, né? Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. E acho interessante se você pegar... Não quero atacar ninguém, mas se você pegar o Papa, as últimas palavras, os últimos discursos públicos, você não vê ele falar de Jesus. Aliás, você nunca ouviu ele falar de Jesus. E isso, eu consegui... Tive o cuidado de ver, pastor. Próprios membros da igreja católica falando. Membros da igreja católica que são, assim, carismáticos. E eles criticam o próprio padre, o próprio que está no lugar de Pedro, né? Que é o Papa, que ele fala, cara, como que essa pessoa não fala de Cristo? Mas ele não pode falar. Não estou dizendo que ele é o falso profeta ou não. Eu não quero entrar nisso, nesse ponto. Mas tudo indica, pelo que a Bíblia diz, no meu ponto de vista, tá? Lógico que eu não sou dono da verdade, baseado no que eu li, no que eu pesquisei. E no meu ponto de vista, que esse anticristo, ele consegue unir todas as religiões. E ele vem anunciar o salvador do mundo, que vai acabar com as pestes, que vai acabar com as guerras, que vai acabar com as doenças, com a fome, né? E por três anos e meio, a Bíblia diz que haverá uma paz e, de repente, haverá uma repentina dor e tudo mais. Destruição. Destruição. Então, o anticristo, ele vem como João Batista, anunciando o caminho de Jesus. O falso profeta. É, o falso profeta. Isso. Que aí, ele se levanta, né? Tudo indica que, muito provavelmente, da ONU, ele vai ser o presidente da ONU, ou das Nações Unidas ali, que é do governo mesmo mundial. É, hoje a gente tá pegando um cenário de hoje, ilustrando alguma coisa, né? Isso, ilustrando pra gente entender ali, né? Como que pode ser. Como que pode ser. E ali, ele vai governar ali, uma só língua, uma só moeda, né? Ele traz um governo perfeito, assim, né? E depois o anticristo, ele só, tá tudo prontinho pra ele. Ele só entra, só na jogada. É, o falso profeta, ele vem, ele vem preparar esse caminho. É, eu quero trazer algo aqui, se você me permitir, pastor. Algo interessante. Porque, o que que simboliza, hoje, o que que santifica o Estado de Israel? Né? Não sei se vocês sabem, agora em março, fica pronto o trem que vai juntar 70 nações até... Eu andei vendo algo sobre isso. Agora em março, já fica pronto. Esse templo, já fica pronto. Todos os utensílios estão prontos. Existe uma menorá, hoje, no centro de Israel, lindíssima. Toda de ouro maciço. É, então, eles falam que... Ela está protegida. Está protegida, exatamente. E aquilo ali, já é do templo. Já é. Eles já têm, os descendentes de Arão, todos mapeados, e já estão sendo treinados. Parece que até na novilha vermelha, eles conseguiram levar... Existe. Existe no Texas, hoje, alguns que são especialistas, só é um criador de novilha vermelha. Meu Deus. E esse sacrifício, ele tem que ser perfeito. Não pode ter um pelo que não seja vermelho. E esse novilho, ele tem que ser, assim, uma série de novilhas vermelhas. Deixa eu explicar só para o pessoal entender o que a gente está falando. A questão do novilho vermelho é que quando eles começarem a sacrificar esse novilho vermelho, que é o que acontecia, eles estarão colocando em prática a questão da anulação do sacrifício da cruz, né? Exatamente. Tipo, o Cordeiro Santo morreu pelos nossos pecados e eles estarão levantando esses novilhos vermelhos, começando ali um novo... Como é que eu falo? Uma nova aliança. Uma nova aliança. Vai voltar a aliança como se fosse a antiga aliança. E a partir disso aí começa algo, assim... Porque mexe com o mundo espiritual, né? E a partir disso aí eles vão estar negligenciando tudo aquilo que Jesus já fez, né? Continuando fazer os mesmos lados. E o pior é o seguinte, olha o que a Bíblia diz. Como que... Por que que Caim matou Abel? Por causa que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim. Mas como que Deus recebeu? Fogo caiu do céu e consumiu o altar. É assim que Deus recebe? Alguns teólogos dizem que até o fogo que era sustentado para não se apagar quem acendeu ele foi o próprio Deus. Exatamente. Moisés prepara o altar vem fogo do céu aí ele falou e o fogo orderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. Por quê? Porque aquele fogo veio do céu. Quando Nadab e Abel morreu no capítulo 12 de Deuteronômio Números Números se eu não me engano é Números né ofereceram fogo estranho que fogo estranho? Um fogo que não nasceu no altar de sacrifício. Eles dizem que eles vieram embriagados sem muita noção trouxeram fogo de fora fogo de fora exatamente. E por eles fizerem aquilo ali eles foram e olha que revelação qualquer fogo que não é gerado no altar de sacrifício é fogo estranho. Ou seja a motivação do coração conta pra Deus também. Mas vamos se atentar. Lembra de Elias e os 450 profetas? Os 850 profetas? 400 de Baal 450 de GZ. Então o Deus que responder com fogo. Porque é o único jeito é o Deus santificar o Estado tem que cair fogo do céu. Esse é um sinal obrigatório. Cair fogo do céu. Agora lê lá capítulo 13 de Apocalipse. E foi lhe dado o poder para o falso profeta fazer cair fogo do céu. Meu Deus. Você pegou onde eu quero falar ou não? Tipo tá escrito aí se vocês passarem desapercebidos vão ser enganados. É isso que Jesus está dizendo. Porque o problema não é o sinal. Porque Deus deu vários sinais. William segura a mão dele que ele tá batendo a coisa. Eu não aguento. Perdão, Eric. Perdão. Mais perto? Mais perto? Perdão. Então, ó. É a única evidência. Ó. Olha que violento. Olha que violento. Vai acontecer de maneira que o mundo todo vai ser... A Bíblia diz assim que os sinais ele ia enganar até os escolhidos, pastor. É isso que eu tô dizendo. Se você pegar sinal por sinal até os escolhidos serão enganados. Enganados. É isso que a Bíblia tá dizendo. Mas nunca foi o sinal. Porque ressuscitar os mortos Cristo fez. Cura Cristo fez. Qual o sinal que você quer? O problema não é o sinal. O problema é você. Você decidiu crer na mentira e não crer na verdade. Verdade. Você pegou? Então, Deus vai falar assim então, é sinal que vocês querem? Eu já fiz todos os sinais. Não foi o suficiente? Então, vamos fazer o anticristo fazer. Porque aí eu vou mostrar pra vocês no último dia que o problema não foi o sinal. Foi você e seu coração duro. Então, o próprio... Que é também o que acontecia ali no caminho do deserto, né? Exatamente. A mesma coisa. Eles viram tudo. Tô arrepiado. E mesmo assim, né? Daniel tá arrepiado, vai ser forte. Moisés sobe e eles fazem ali um bezerro de ouro ali pra poder enxergar algo e ter algo como Deus ali. É interessante. Olha que violento. Então, o próprio anticristo ele recebeu esse poder pra orar, cair fogo do céu. Agora eu te digo, hoje em dia já acontece milagres. A gente sabe que milagre acontece na igreja. A gente já provou aqui, né? Agora você imagina um camarada que chega e tem poder pra fazer cair fogo do céu. O que a gente vive pregando? Que imagem? Tem boca, não fala. Tem nariz, não cheira. Tem ouvido, não ouve. E a Bíblia diz que a estátua do anticristo vai ter... Vai falar, vai ver, vai enxergar. Verdade. Eu lembro de uma vez que eu me atentei a esse tipo de coisa. A gente passa desapercebido, né? E eu lembro que uma vez eu estudei sobre isso e eu fiquei impactado. Eu falei assim, olha o poder que é dado pra ele poder fazer esse tipo de coisa. foi lidado porque, assim, é o tempo... Não, vocês querem isso? Então Deus vai dar o tempo pra ele fazer, pra mostrar pro povo que o problema não é o sinal. O problema é a gente que decidiu criando a mentira. O povo decidiu criando a mentira. o Paulo a mentira também era a mentira. A mentira. enterprise ou